E fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Forza Horizon 4, galera Na nossa série Tunando e Acelerando Então você que não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações São 4 vídeos todos os dias, galera O canal é pesadão Rapaziada, é o seguinte, galerinha É, no Tunando e Acelerando de hoje, tô trazendo pra vocês o Honda Civic, tá rapaziada? E nós vamos tunar e acelerar essa máquina Já vamos aí, mano, explodir os 2 mil likes aí pra fortalecer, demorou? E mano, comenta qualquer coisa nos comentários aí, que eu vou tá dando coração no comentário de todo mundo, fechou galerinha? Galera, esse carro aqui é o seguinte, tá? Esse carro, galera, eu já corri com ele aqui no canal, tem um episódio que eu corri com ele Mas todo mundo ficou me perguntando qual a tunagem que eu tinha feito pra correr Então, galera, eu preferi trazer aqui na série ele de novo, Tunando e Acelerando, pra eu mostrar a tunagem que eu fiz Eu deixei ele original de novo, tá ligado? E trouxe ele aqui no Tunando e Acelerando, porque eu vou fazer um teste com ele original E depois eu vou mostrar pra ele, pra vocês, como que ele fica tunado, beleza? Antes, deixa eu só apertar Start aqui e dar uma alongada aqui na marcha, porque ele tá com a marcha É... pra tunagem que eu tinha feito nele, então eu preciso alongar a marcha aqui, tá? Opa, peraí Aí Pronto Então, galerinha É o seguinte, rapaziada Vamos acelerar E depois vamos tunar essa machine aqui E eu vou mostrar pra vocês qual que foi a tunagem que eu fiz, mano, tá ligado? Pra deixar ele desse jeito Porque eu deixei ele muito bom, realmente Ele ficou muito top Quando eu... Quando eu tunei ele e fiz a corrida Então todo mundo ficou querendo saber Ô, Gali Qual a tunagem que você fez e não sei o quê Então eu vou tá mostrando pra vocês hoje, tá? O que que eu mexi nele Não foi muita coisa, eu não mexi em muita coisa Mas eu vou mostrar pra vocês como que foi simples a tunagem que eu fiz, tá bom? Tamo chegando aqui no retão já Aqui nós vamos simplesmente fazer o seguinte Não é drift não, tá? Eu apertei sem querer aqui Aqui, galera Simplesmente nós vamos fazer o seguinte, tá, rapaziada? Aqui nós vamos É... Testar a velocidade máxima dele Então vamos que vamos, mano Bora lá dar aquela testada Vamos ver quanto que o bichão vai pegar Aqui é original, tá, galera? Sem mexer em nada Ele já vem preparado de fábrica já Ele pega, se eu não me engano Quase 300 Ou passa um pouquinho de 300 Original Vamos lá Olha lá 294 95 Ó Andando bem, ó É, ele pega quase 300 É isso que eu falei mesmo Esse daqui é o máximo que ele dá, galera Ó, 295 É a velocidade máxima que a gente chega com ele original Porém Tem um porém Esse carro você faz curva tranquilo com ele Sabe? Ele é grudado no chão, mano Tá ligado? Você faz a curva tranquilo Então ele chega a essa velocidade Só que, mano Você não precisa frear em quase nenhuma curva Principalmente pra rali Esse carro é muito bom pra rali, mano Então Quando eu preparar ele Vocês vão ver que ele vai ficar mais veloz Só que ele vai ficar Um pouco mais ruim de pilotar Ele vai ficar um pouco mais Como fala? Um pouco mais difícil de pilotar Tá ligado, galera? Então é isso Vocês vão perceber aí nele Quando a gente preparar ele Tá ligado? A gente já tá chegando ali já A gente vai lá no castelo Pra dar uma tunada nele Violento Eles vão curtir, galera Vai ficar top, mano Esse viqueiro vai ficar Eita, nós Esse viqueiro vai ficar a chave do Pantanal, maluco Eita, segura, esse viqueão Ele tem uma retomada, galera De controle Quando você perde um pouquinho ele A retomada de controle dele É absurda, sabe, velho? É muito top Muito top mesmo Vendo como que ele é estável Você viu que eu Tava de primeiro Eu puxei a frente de mão Segurei Tô com o controle de tração desligado Ele não patinou, velho Ele é muito top De controle, mano Então agora Eu vou mostrar pra vocês A tunagem que eu fiz nele Vou deixar ele preto mesmo Essa cor Porque é essa cor que eu gosto Eu não gosto de Empiriquitar o Civic Eu gosto De deixar ele desse jeito Pra quem não sabe Eu já tive o New Civic já Então eu gosto dele De uma cor Tipo assim Bem a pampa Tá ligado? Uma cor tranquila Então vamos lá, mano Ó O que eu fiz Foi simplesmente isso daqui Vi na oficina Tá ligado? Aprimoramento Desentunagem Aprimoramento personalizado Não mexi em muita coisa Estão vendo que tem quatro coisas Pra mexer só? Simplesmente eu vim aqui Coloquei o motor turbo rali Tá ligado? A tração dele já é 4x4, certo? Então você não vai mexer em nada Aqui, velho Também não vai mexer em nada Não vai colocar nada aqui Agora no pneu Você vai dar uma largadinha Aqui no pneu Tá ligado? Vai dar uma largadinha Aconselho vocês A deixar o da frente Um pouquinho mais fino Aqui assim, ó Tá? Aí o pneu O de trás Eu joguei um pouquinho Mais pra fora O da frente Eu deixei pra dentro Tá? Aí o da frente Eu jogo assim Só no primeiro aqui Tá? O tamanho do aro Eu botei no máximo O tamanho do aro E a roda Eu vou mostrar pra vocês A roda que eu coloquei nele Ó A roda que eu coloquei nele Foi essa daqui, ó Acho que é Tá aqui essa roda aqui É dessa seção Essa daqui, ó Foi a roda que eu pus nele O carro é isso, galera É isso Não tem o que mexer no carro É isso Tá ligado? Agora aqui Nós vamos colocar um freio melhor Tá? E no motor Nós vamos simplesmente Só mexer aqui na válvula Colocar essa parada aqui Mexer no turbão dele Entendeu? E desbloquear aqui a parada Tá? Eu não coloquei Deixa eu desbloquear aqui Que eu não tinha colocado Beleza? Agora, galera A gente vai lá E vai mexer na tunagem Vai mexer na Na questão da Da Vamos mexer na Nas marchas dele, tá? Nas marchas Vamos lá Vamos mexer na marcha dele Então Como ele tava com outro motor A gente tem que voltar aqui E mexer de novo, ó Deixar aqui mais ou menos, ó Pra dar 300 ali, ó Tá vendo? 297 Mas ele vai dar 300, tá ligado? Então aqui, ó Também eu vim aqui Fiz isso daqui também, ó Na mola Eu deixei ele baixo Já tá com a mola abaixo Então eu já deixei ele bem embaixo Final das contas, tá ligado? Como que o carro fica, Galio? Vou mostrar pra vocês no drone Como que ele ficou, ó Esteticamente, tá? Na questão da pilotagem Vocês já vão ver, ó Tá vendo? Olha como que ele fica esteticamente, galera Ele fica lindo O carro fica maravilhoso, tá ligado? Eu gosto muito do carro assim, galerinha Então vamos aqui E vamos colar na quebrada ali Tô falando muito que tá ligado Tô com o negócio de tá ligado ultimamente Tudo é não sei o que tá ligado Não sei o que lá, tá ligado Ó Agora dá até pra arriscar um driftzinho com ele Que agora ele tá mais forte Aí dá pra arriscar um driftão, mano Ó Opa Ah, que pena Deu uma pegadinha ali, bem de leve Mas só deu uma raspadinha só Opa Ficou forte agora, hein Dá até pra arriscar uns driftzinhos com ele mais tarde Mas vamos ver como é que ele fica com a drift Ó Vendo como que ele tá mais forte Olha a turbina dele como enche mais rápido agora Tá bem mais forte agora Bora, bora acelerar agora Vamos ver se ele vai dar os 300, hein Partiu, hein, galera Eu acho que agora esse carro dá os 300 por hora, mano Acho não, tenho certeza Vamos lá Deu que tunei, rapaz Na hora da descidona ali vocês vão ver só Ele, galera, é um carro Que assim Quando você tuna ele no talo Ele não tem diferença de velocidade final Só que ele acelera muito mais rápido Ele vai muito mais rápido, tá ligado E aquela mexidinha no pneu que eu dei Eu acho que fica bem melhor pra curva Ó, tá vendo, ó Aqui, ó Mano, essa curva sempre tem que frear pra fazer A mais 320 Sempre tem Então, mano Tá pra mim o carro tá perfeito, tá ligado Aqui ele não vai pegar 300 Porque tá na subida Mas na descida vocês vão ver que ele pega Entendeu? Vocês vão ver, ó Se liga Vou botar um pouquinho na câmera de dentro Pra vocês curtirem o barulho dele Olha o ronco dele, velho Que da hora Ó Ó O barulho dele, cara É sensacional Esse motor turbo rally É incrível, galera É incrível Esse motor é incrível Bora agora testar ele voltando, hein Vamos que vamos Agora eu pego os 300 com esse carro Quero ver se eu não pego Vamos lá, hein, galera Agora ele tem que dar uns 300 Pra não deixar com cara de tacho, né Ó, 285 já pegou 290 Agora vai Olha lá, galera, ó Trezentão, mano Falei pra vocês Estralando, ó 304 305 Viu como que o bichão anda? Falei pra vocês O carro é top, galera Mano, esse carro aqui Você pilota ele, velho Você se sente tão bem, tá ligado? Ele é um carro assim Principalmente pra quem joga no volante Ele é um carro que você sente ele na mão, velho Tá ligado? Você sente ele na mão, mano Muito gostoso de pilotar essa nave aqui Agora eu fiquei curioso Eu quero ver se ele faz drift Quero chegar ali no final E eu quero ver se ele faz drift, galera Tô bem curioso mesmo pra saber Vamos ver logo ali na frente A hora que chegar na rotatória Eu já vou testar o bichão Vamos lá É agora, hein Ó Não é que faz o drift mesmo, não? Ó, maluco Não é aquele carro forte pra fazer drift Mas faz, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui de primeirinha Primeirinha ele é melhor É, maluco De primeirinha ele vai de boa É, que loucura de carro, velho Gostei, tô impressionado Mais uma coisa que ele faz Que eu não sabia que ele fazia Ó Cê é louco, mano Muito top, hein Bom, galerinha É isso daí Esse episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido É nóis Fiquem com Deus E até a próxima, galera Tamo junto Falou! E até a próxima